Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Garbosa News. Nós estamos aqui promovendo mais um evento, o Letramento em Oncologia. E esse letramento, ele tem como objetivo capacitar médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais dos PSFs para acompanhar o paciente em oncologia. Esse paciente, ele chega na porta de entrada, que é o PSF, e ele precisa ter um acompanhamento especial. Então esse é o letramento, esse é o letramento. Mais uma iniciativa das FES em parceria com a Roche. Agradeço ao Garbosa News, está sempre conosco na manhã de hoje. Bom dia a todos e todas. Eu acho que no coração de uma presidente, de uma associação, a palavra que mais cabe é gratidão. A palavra que mais vem no meu coração em todos os momentos. Gratidão, porque pelo espaço que foi cedido pelo Cicóbio Predimata, o dia que eu vim conversar com o Sângelo, eu até comentei isso com meus funcionários e com a Thalita, eu me senti tão bem acolhida, eu fui recebida pela cúpula do Cicóbio Predimata. Eu falei, eu tão pequenininha, eu presidente das FES e estavam ao meu lado os três diretores. Eu sou da Alberto, que é o presidente, o Sângelo, que é gerente. E o Ernesto, que está em viagem e não está presente aqui, que é diretor também do Cicóbio. Então esse acolhimento é motivo de muita gratidão. Eu sinto sair daqui com um sentimento, assim, nossa, eu me senti em casa. Isso é muito bom. Gratidão pelo trabalho que a FES realiza, gratidão pelos meus funcionários, né? Aqui encabeçado pela Thalita, que é responsável pela elaboração do projeto Juntar Rocha. Gratidão pelo doutor Bruno, oncologista e juiz de fora, que eu intitulo anjo das fessas. Não tem outra palavra, doutor Bruno. Gratidão por vocês estarem aqui, tá? Só tem sentido esse serviço, essa capacitação, esse letramento em oncologia. Se vocês abraçarem conosco esse projeto. Porque é sem sentido, né? Você fazer um letramento, fazer um momento desse, sem que as pessoas abracem conosco essa casa. A gente pede ao Espírito Santo de Deus que esteja presente nessa manhã e na tarde, que a tarde o movimento vai acontecer na cidade de Bicas, né? Iluminando aí os nossos palestrantes, iluminando vocês que estão aqui, abrindo os nossos corações para que a gente sinta realmente o desejo de fazer a diferença na vida desses pacientes oncológicos. Então, o trabalho das fessas, o trabalho dos navegadores em cada município, o trabalho de vocês, médicos, enfermeiras, é a gente trabalhar para garantir esse acesso, tá? Eu não vou me estender mais, vou passar a palavra para o nosso querido presidente. Eu falo que ele tem duas bênçãos, né? A longevidade e uma cabeça brilhante, né? O Sr. Dalberto fez recentemente... Posso falar, Sr. Dalberto? Posso falar a idade do senhor? Pode. O Sr. Dalberto fez recentemente 90 anos. 90 anos. Então, olha que maravilha. E eu li um poema que eu acho que tem tudo a ver com o sistema de saúde. A gente olha o sistema de saúde nosso, tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa que ainda é um caos. Então, o poema chama-se Caos e Ordem. O caos é necessário. O equilíbrio é essencial. Aceito a minha coragem e afirmo. O impossível é possível. E apesar do ruído, ouço o meu profundo, o meu coração. É lá que me encontro com a verdade que está em mim. A intenção, a direção da vontade, ela aponta, ela me convida a mudar. Sim, o caos é necessário. É parte, é caminho. É chama do transformar. Do caos à ordem. É isso que a gente está fazendo hoje. A gente está saindo de um caos para a ordem. A gente está buscando a transformação. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para o senhor Alberto. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse momento aqui. A Thalita também. Nosso gerente que conduziu essa apresentação, tomou todas as providências para que isso ocorresse aqui no nosso ambiente. É isso, é o cooperativismo. É o sétimo princípio do cooperativismo, que é a ação junto à comunidade. E nós hoje estamos aqui numa área fantástica. O trabalho da FES é uma coisa fora do comum. Mulheres, todas com essa dedicação, conduziram esse trabalho desde a Lúcia, nossa primeira-dama, nosso prefeito, a doutora Tavarela, que teve essa ideia, evidente, de implantar alguma coisa que desrespeite a comunidade e as pessoas que precisam. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem. Solidariedade e ação para que as pessoas possam ter uma vida melhor e sair de alguma situação de incômodo. Então, a FES está de parabéns. O trabalho que realiza aqui é muito grande. Então, nós temos a satisfação de receber esse encontro no ambiente nosso. E é de vocês, é da comunidade de São João, é como sempre esse ambiente que está aqui. Então, que vocês tenham um dia muito bom, muito proveito e que sempre se sintam em casa. Um abraço a todos e felicidade. Agora eu quero convidar vocês a tomar um cafézinho com a gente lá, tá? Para começar o trabalho de vocês com mais energia, né? Pessoal, estou aqui com o Adalberto, mais uma vez. Cicobi Crê-de-Mata à frente, na vanguarda, construindo, evoluindo, trazendo tudo o que é bom para a nossa cidade. E o Garbosa Nilson podia deixar de estar presente hoje, junto com as festas aqui, tratando desse problema que é o câncer, a oncologia, né? Um aperfeiçoamento para os médicos, enfermeiros, para a sociedade. Te pergunto, Cicobi, atento a isso, não podia deixar de estar presente, né? Bom dia, Paulo. Evidentemente, é aquela oportunidade que a gente tem que praticar o cooperativismo. cooperação, ajudar, estar ao lado de eventos como esse. Que trata de uma questão fantástica, que é acolher aquelas pessoas numa hora tão difícil da sua vida. E a gente, então, se sente na obrigação de contribuir com aquilo que você pode contribuir. E aqui nós podemos contribuir com o espaço e com a nossa solidariedade para que isso continue sendo. Aplausos Obrigada.